No Tag de Volta aí galera, vamos pra mais um vídeo! E hoje, Romildo Bolzano deu entrevista pra Rádio Grenal e deixou muitas coisas claras. E uma das coisas que foi onde eu trouxe aqui no canal, falando sobre a negociação com o Douglas Costa. Ontem eu havia dito que Douglas Costa e o Grêmio não haviam conversado ainda sobre valores, né? Com a Juventus, com o Douglas Costa, de fato não conversaram sobre. Mas eles gesticulam, né? Eles tentam uma negociação. E eu vou falar sobre isso e vou mostrar, né? Os áudios, alguns trechos da entrevista do Romildo Bolzano pra Rádio Grenal. Então fiquem ligados no vídeo. E gurizada, quero agradecer a vocês que me seguiram lá no Instagram, mano. Batemos aí os 10 mil seguidores, mano. Muito obrigado mesmo. E quem não me segue ainda, pelo amor de Deus, vai lá e segue, mano. Que lá eu coloco uns posts exclusivos que às vezes aparecem antes dos vídeos. Faço stories também e mostro sobre os vídeos. Tipo aqui, ó, mano. Eu já falei sobre esse lance do Douglas Costa. Também sobre o... Eita, até saiu, mano. Também falei sobre o... Caralho, saiu de novo, mano. Tô zoado. Aqui, ó. E o Rafael Carioca também. Fiz um postzão lá. Então, mano, me segue. Marlon MTG. Bora que bora que agora a meta, mano, é 20 mil seguidores. Vamos que vamos. Então vamos começar, gurizada. Primeiramente, Romildo Bozan falou sobre Douglas Costa. Vou até pegar o que eu escrevi no meu post lá no Instagram. Seguinte, mano. Douglas Costa, tá? Primeiramente, vamos falar sobre Douglas Costa. O que o Romildo falou. Nós nem sequer tivemos contato com a Juventus. Então a lógica é não se realizar a contratação. Mas que nós vamos consultar, nós vamos. E a folha tem que ser adequada à questão orçamentária. E se for preciso, uma contratação dessa forma, iremos compensar. Em relação ao Douglas Costa, é outro nome que circula bastante e gera uma expectativa gigantesca no torcedor gremista. Eu escutei uma manifestação sua para alguns colegas de que a lógica é que não, que é muito difícil, mas que o jogador está no radar. Para ficar mais claro, presidente, de 1 a 10, qual a chance do Grêmio conseguir contratar o Douglas Costa? Eu acho que não posso nem fazer qualquer mensuração de percentual sobre isso. Porque, em primeiro lugar, não tivemos contato. Em segundo lugar, tem que liberar eles e tem que falar que veja-se a Juventus, como é que a Juventus vai interpretar essa situação. Nós nem sequer conversamos com a Juventus. Nem sequer conversamos com a Juventus. Então, na verdade, eu diria que a lógica é não realizar. A lógica é não realizar. Por uma razão muito simples, porque é um jogador que é campeão da Champions League, é um jogador que está num cenário de seleção brasileira, é um jogador que tem lá uma... e, portanto, tem o seu custo, tem o seu valor, tem tudo isso. Embora ele seja declaradamente um gremistão, ele, evidentemente, é um profissional. Então, eu diria que a lógica de uma negociação dessas avançar, ela é praticamente quase que impossível. Agora, que nós vamos consultar, vamos. Que nós vamos fazer alguma situação de consulta, ver até onde a gente pode andar, ver se tem alguma perspectiva de alguma situação que possa acontecer, se estuver, não vai fazer. O senhor falou... Presidente... Rapidinho, Domizal, só para seguir nessa resposta do presidente, o senhor falou como a Juventus vai interpretar. O Douglas pode acabar, daqui a pouco, tentando uma liberação do clube para atuar com ele? Isso eu não tenho nem noção de te dizer, porque eu não posso falar que ela é Juventus. Também não sei nem se o Douglas vai poder interferir nesse sentido. Não tenho a mínima noção de ver isso, porque se nós não tivermos contato ainda, como é que eu vou ter que dizer isso? Sobre isso. Então, não posso nem te dizer alguma coisa a respeito disso, como seria essa possível liberação, que possivelmente, se tiver custo, vai ser um fator bastante mais complicado. Presidente, essa folha que gira em torno de 12 milhões, até para fazer um sacrifício, ela pode ser aumentada? Ou o senhor descarta? Ela tem que ser mantida, saindo algum jogador e chegando outro? Não, não, não. Compensações. A folha tem que ser adequada à questão sanitária. Se tiver que ter uma contratação nesse nível, claro que a gente vai ter que compensar. Então, o que ele quis dizer com isso, galera? De fato, Romildo, o Grêmio, não foram negociar com o Douglas Costa ainda, com a Juventus, não falaram sobre. As informações de valores que saíram gesticulando, saíram falando, mano, não existe, pelo menos até o momento. Não tem essa de Douglas Costa mercenário, de novo Ronaldinho, de começar a desmerecer o cara. Calma, gurizada, calma. Ele tem contrato com a Juventus, o Grêmio vai conversar ainda com ele. É, obviamente, cara, a probabilidade é dele ficar lá na Juventus. Não tem uma grande expectativa dele vir agora para o Grêmio. Mas, o Romildo vai tentar ir atrás. E, se for preciso, vai ser compensado aí os valores da folha salarial do Grêmio para colocar o jogador como o Douglas Costa no time. Beleza? Sobre o Rafael Carioca agora, temos a informação dita também pelo próprio Romildo Bolzã, que é o seguinte. O Grêmio fez propostas, duas por escrito, e desistimos já da contratação de Rafael Carioca. O clube não quis a proposta que o Grêmio tentou, como eu já tinha dito aqui no canal, né? O Grêmio chegou aí a 3 milhões de euros, que foi a informação que chegou, e o clube queria 5 milhões de euros. Então, o Grêmio e o Tigres já encerraram essas negociações para o Rafael Carioca. Caso o Tigres baixe o valor, queira, de fato, depois negociar pelo valor que o Romildo tentou oferecer, né? Que pode ser aquela famosa recuada estratégica. Mano, pode ser, mas, de fato, hoje está encerrada as negociações. Se o Tigres quiser baixar o valor, o Romildo contrata. Mas, por mais do que isso, acreditamos aí que não, não está nos planos do Grêmio. Sobre o Rafinha, o Romildo também falou sobre o Rafinha no Grêmio, cara. Que é o seguinte, não tem chance do Rafinha vir para o Grêmio. Como eu também já havia dito que tinha, cara, tinha muita jornalista falando que o Grêmio já tinha contratado o Rafinha. E eu falei, não, gurizada, não tem essa possibilidade. Rafinha está já apalavrado com o Flamengo. A única coisa que teve do Rafinha com o Grêmio, a única coisa, de fato, a única parte de negociação que nem é uma negociação, foi o interesse do Rafinha ser treinado pelo técnico Renato Portaluppi. Mas isso, de fato, não é um argumento, não é uma negociação, nada que tenha o nome de Romildo, o nome de Grêmio, com o Rafinha, de fato. O Rafinha está apalavrado com o Flamengo, deve fechar com o Flamengo. Se não for com o Flamengo, vai ser com algum outro time. O Grêmio não está disposto a pagar o que o Rafinha pede pelo jogador que ele é, pela idade, pelos valores que ele pede. Então, cara, de fato, Rafinha não está nos planos do Grêmio. Então já deixamos claro e, mano, eu vou falar bem sincero para vocês, eu acredito que não vale a pena. Vanderson, muita gente criticou ontem, que não foi muito bem, mas, cara, ele é um guri, está começando agora, ele tem muito ainda a oferecer e acredito que o reserva do Vanderson pode ser algum outro jogador que não precisa ser uma grande estrela. Um jogador bom que vai ser um bom reserva. Porque se colocar o Rafinha, Vanderson vai ser o reserva. Entendeu? O Rafinha vai ter que ser o titular e é muito dinheiro pelo Rafinha. Acho que a gente consegue um lateral direito pagando menos. Então, e outra coisa, né, galera? E outra coisa. Léo Gomes, do Departamento de Médico, hoje já falou que o Léo Gomes deverá ter condições de jogo já em abril. Então vamos ter Léo Gomes de volta. Léo Gomes e Vanderson, dois guris da base, dois garotos que vão jogar pela camiseta, não pelo dinheiro. Então, isso já fortalece e já sobra dinheiro para o Grêmio tentar outras contratações. deixa eu ver o que faltou. Sobre goleiro, Romildo Bolzano já disse também que não quer saber de contratar goleiro. Porque as atuações do Breno, velho, já estão mostrando que não é necessário ter outro goleiro. Palavras de Romildo, existe a possibilidade de não contratarmos nenhum goleiro devido às atuações de Breno. até porque o grande reserva de Breno pode ser um garoto da base também. O Adriel que, cara, é um pegador de pênalti, é um jogador de muita qualidade que eu já falei, já mostrei aqui no canal. Então, temos Breno, temos Adriel. Cara, vamos com os garotos, vamos com os guris que vai dar certo. E é isso aí que o Romildo praticamente disse e, mano, concordo totalmente com o Romildo, cara, tem que ser assim. Não tem, ele falou mais, cara, ele falou que não tem nenhum goleiro hoje no Brasil, velho, a nível assim de contratação imediata que, cara, o Grêmio precisa desse goleiro porque a gente tem na base jogadores que são bons e que são promissores e que ainda, cara, já são do clube, né? Breno e Adriel merecem estas chances. E ele falou também sobre contratação de um, de dois volantes. Ele quer um 8 e um 5. Ele falou o seguinte, nós estaríamos bem servido com um 8 ou um 5 ou apenas um que faça as duas funções. O Grêmio pretende sim então trazer aí um ou dois volantes para um primeiro e um segundo volante, assim como o Romildo deixou declarado. E falou mais, o Jailson faz parte do nosso processo de avaliação, sim. E eu gosto muito dele. Então o Jailson ainda segue nos planos do Grêmio, não está descartado. E outra coisa, galera, esqueci de complementar sobre o Tigres, o Rafael Carioca, aí, na verdade, sobre o Rafael Carioca, o Tigres pediu mais de 5 milhões de dólares. Mais de 5 milhões de dólares. Então por isso que se falam aí em euros, né, se falam em valores de euros, porque, cara, 5 milhões de euros é mais do que dólares, né, então foi sim mais do que 5 milhões de dólares, confirmado pelo Romildo Bolzã. E outra coisa, falaram-nos também sobre a tentativa do Grêmio com o Abel Hernandes e o Romildo falou o seguinte, que não tem qualquer interesse em Abel Hernandes do Internacional, mas também deixou claro que ele particularmente não acha nenhum problema em negociar com o Inter. Pode ser a venda de um e a compra de um ou até trocas, mas o Abel Hernandes não segue nos planos do Grêmio e graças a Deus, Romildo, pelo amor de Deus, trazer aquele lêndia do Abel Hernandes, né. E também sobre a volta de Everton Cebolinha, que foi confirmada pelo Romildo hoje o que estava se circulando ontem, né. Ele disse o seguinte, houve uma pequena consulta, mas não andou. Já está liquidado o assunto, então foi consultado para ver se ele queria retornar ao Grêmio, mas não teve andamento nisso. Então Cebolinha está descartado e eu também acreditava que, cara, não tinha cabido mesmo ele voltar já, né. não teria, cara, seria, tipo, eu acho, né, que seria um demérito para ele, assim, né, de sair de um clube e para o outro, daí, tipo, não está indo muito bem e voltar. Seria, cara, não sei, velho, eu não, eu no lugar do Cebolinha não iria gostar, tipo, se fosse para sair ali do Benfica, que ele vá para um outro clube, sabe, na Europa, na China, sei lá, na Ásia, ou em algum outro lugar, mas, velho, voltar para o Brasil já de cara, acho que não seria o ideal para ele. Mas então é isso aí, guritado, as informações foram essas, Romildo Bozan, então, ele segue, obviamente, nas negociações, no mercado, tentando contratações, vai ter contratação, galera, não achem que o Romildo não se está trabalhando, ele está tentando de tudo para trazer contratação de peso, então, por isso que está demorando, cara, não é fácil negociar com um jogador bom, se fosse para trazer qualquer jogador, ele já teria trazido, né, velho, aí a gente sabe como é que é o Romildo, mas, vamos aguardar que vai vir coisa boa por aí. Mas então é isso, galera, as informações por enquanto são essas, como eu já falei, vou trazer tudo que eu tiver de informação aqui para vocês, galera, porque, mano, eu sei que tem muita gente que às vezes não consegue acompanhar tudo, e eu faço uma centralzona aqui para trazer sobre as notícias do Tricolor, principalmente dos reforços, né, que é o que mais nos interessa no momento, então deixa o likezão, se inscreve, e não se esquece de me seguir lá no Instagram, mano, me segue lá, MarlonNTG, vou mostrar aqui para vocês meu perfil mais uma vez, e muito obrigado mais uma vez pelos 10 mil seguidores, mano, tá aí, MarlonNTG, então me segue lá, o link vai estar aí, o primeiro na descrição, me segue que eu coloco lá uns posts bem da hora sobre o Grêmio, e também, mano, sobre a minha vida, né, porque é meu perfil, então, tamo junto, um abraço, falou e fui! Tchau! 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 Tchau!